E após manutenção, metade das câmaras de vídeo monitoramento que foram instaladas aqui em Três Lagoas, continua sem funcionar. Depois de quase três anos sem funcionar, o sistema de vídeo monitoramento da Polícia Militar de Três Lagoas voltou a operar em junho do ano passado. Isso foi possível depois que a Prefeitura contratou uma empresa com sede em Campo Grande pelo valor de R$ 544 mil para fazer os reparos e colocar em operação os equipamentos. No entanto, um ano depois da manutenção, metade das câmaras instaladas em pontos estratégicos da cidade para ajudar no combate à criminalidade não está funcionando novamente por problemas técnicos e falta de manutenção. O comandante da Polícia Militar de Três Lagoas, Paulo Ribeiro dos Santos, disse que estaria agendando uma reunião com representantes da Prefeitura para tratar do assunto. O sistema de monitoramento das câmaras está instalado aqui no 2º Batalhão da Polícia Militar. Cabe aos policiais militares ficar responsáveis pela operação desse sistema, mas devido à falta de efetivos, hoje a Polícia Militar não dispõe de uma pessoa para ficar 100% operando o sistema. Os equipamentos e uma central de monitoramento instalada no quartel da Polícia Militar em 2016 custaram R$ 1,2 milhão recursos da Petrobras em decorrência da instalação da fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. O sistema possui 36 câmeras instaladas em pontos estratégicos no centro e em bairros da cidade. O sistema possui 36 câmeras instaladas em pontos estratégicos no centro e em bairros da Polícia Militar de Três Lagoas, Paulo Ribeiro dos Santos, Paulo Ribeiro dos Santos, Paulo Ribeiro dos Santos, Paulo Ribeiro dos Santos, Paulo Ribeiro dos Santos.